Bom dia, estamos indo pra Itaparente, Salvador, vamos buscar os 4 e 5 aqui. Rapaz, se liga que a gente tá indo nessa viagem, rapaz, o cara tá indo de bicicleta. Do caminhão, se liga aqui. Vem, continua, rapaz. Rapaz, essa aqui, ai, tá em quanto por hora aí mais ou menos? 70. 70 por hora, ó, sem pedalar. O pior é que ele descansa e tal, e continua. Rapaz. Ô, meu amigo, aí ele vai embora. Rapaz, tá no meu velho. Ah, puta fecha. Ó, ainda fora de pedalar o desigualmado. O que é que ele vai ter que ir, se é pedalado? Rapaz, que é o subindo. Subindo é mesmo. Agora é 90. Com porra. 90 km por hora, galera. 90 km por hora. Olha o chico aí. Rapaz, subiu? 21,90. Rapaz. Pega o vácuo do caminhão mesmo. Finalmente, esse é pro filho, ué. Vamos lá, galera. Nossa, os caras da moto tá tudo. Ah, que porra é essa? Mas o cara do caminhão dá uma freada brusca, ele tá cumprido, né? Não, 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 não. Não freia, 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 não. Se freia, ele vai chegar. Com o jeito que ele tá indo aí, com o jeito que ele tá indo aí, é de quando os caras acompanham ele. Ah, escuro. Com o negócio aqui. Os caras são profissionais, não, não. É, aí, velho. Rapaz, não acredito, não. Eu acho que eu tô falando assim, o cara pedalou. Você é dinheiro, cara, valeu um custoso pra ser ele, né? O cara do caminhão já percebeu ele atrás ali. Já percebeu, já controla até no freio, pra não machucar. Já combinaram lá, eu não. Fazer baixo assim, né? É, o cara do caminhão sabe. Não, acho que tá apanado no costo, ele combinou. Vai parar com um... Com um a 120. Não, pra ir seguro, acho que ele combinou, velho. É, é barril, a gente. Não, a gente vai embora, né? Se o cara do caminhão frear mesmo, ele se perde. Rapaz, é muito duro. Agora pronto, ele tem dois caminhões ali pra dar a vaca. Esse aí, no caso, ele vai atrapalhar ele, deixa eu ver. Esse atrapalha. Atrapalha, velho, atrapalha. Atrapalha? Se atrapalha, vai ficar preso. Esse atrapalha é ele, é isso aí. Até sair, ó. Deixa o espaço lá. Que coisa eu faço. Olha a irresponsabilidade aí, galera, ó. Cheio de neblina. O cara sem visão. Opa, aí, velho. Olha aí, ó. Olha isso. Olha isso. Que ideia. Rapaz, que o cara soltou meu rumo, né? Ó, que dá. Rapaz, 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 maria. Eu conheço aqui no canal, você vê o pão de sol lá. Maravilha. E aí, cara? O cara. O cara. Outra. E aí. Ah, que fruto! Aqui é o Una! Isso é bonito, viu? Não tem o Una agora. Passando com o Praia Bonita para ir filmar licor. Show de bola! Galera, se liga que eu até o show aqui, viu? Canabrava. Arraial Canabrava. Rapaz, que lugar massa, viu? Rapaz, arrumado aqui, viu? Tudo de frente para a praia, galera. É. E nós na estrada desde 3 horas da manhã. Show de bola, viu? Se liga nessa visão aqui, ó. Rapaz! Que top! Acho que aqui já é pra dos milionários, né? Vamos aí, velho? Uhuuu! Tiozão! Já deve estar indo tomar um banho no Rio, ó. É, ali, ali, ali é que leva, viu? A dunazinha de ali, ó. Rapaz, show de bola! Chegamos em Ilhéus. Ah, e falar que aqui não tinha cabana de praia, ainda tem ainda. O cachorro que tinha destruído tanto de cabana de praia. Cabana Canoa. Cabana Canoa. Aqui é como se fosse a coroa vermelha, né? Lá de Porto Seguro. O lugar mais afastado. Eee, filé, ó. Rapaz! É, dá pra arraiá-lo, né? Agora ali é muito curto. Agora aqui é bonito demais isso aqui, né? Ó, pai, isso aqui. Aquela ali, pô. Isso aqui é filé demais, pô. Pra dois, ó, velho. Aqui a praia é bonita. Porém, esse mar é perigoso, né? O mar mais perigoso, mais excitado. Ó a famosa sereia aqui, ó. Quem olhar aí pela internet vai ver essa sereia sempre. Em cima das pedras. CANTOS deletro CANTOS Dois Rely Jeans, holding me closer to my eyes Baby, you won't ever be alone Before we come home Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I know I swear, it's easier Before we go This is a top I'm gonna do it 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 Look I'm gonna do it 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 Galera, aqui ó O aeroporto, ó Os aviões já passam por aqui, ó E pausa aqui, véi Fertil por cima da gente Os bichos pausam Passa por cima de nós A pausa é até perigoso aqui, né? Esse negócio desse trânsito de carro aqui Acho que não é nem... Não, né? Mas tô vendo o avião Joga o carro pra longe Se o cara tiver passando De moto aí, sei lá E deu B.O. ali, ó Deu B.O. Olha, o policial não vem Rapaz, que cachorro bonito? Vai vender, né? Rapaz, ó Galera, cachorro bonito é o retardo esse aqui da frente, ó O cara parou aí pra vender O cara quer saber que raça é essa aí? Xoxoa 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 Tá ok, né? Xoxoa Que raça é? Samoyeda 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 Ó, velho, que toque ali, ó Ali, aí, aí é muito ali Ei, fez do outro lado A travessia que tão fazendo ali, ó Ué Entendi, não Ah, seria outra ponte ali Ah, foi outra ponte E aí, aqui dá pra dar uma rasgada de jets, que legal aqui, ó É isso mesmo Bonito, hein, galera, ó Bonito demais isso aqui, viu Eu já conhecia, já, quem não conhece aí, ó Ponte Lomanto, cachoeira, sei lá A ponte, né A ponte, né É bonito Se eu for ver, assim, é um lugar bonito Tem muita obra velha, né Essas casas velhas aí, ó E feia a cidade, mas, rapaz, é um lugar bonito, né Tá, olha, cara Principalmente essa área aqui, assim, ó Que lugar show de bola, velho Bonito mesmo Não, é isso que eu tô falando Essas casas velhas que feia, ó Pintar um negócio desse Tem que ser padronizado Mas isso é, tudo é bonito, ó Um negócio desse É tão rico, velho E ó, ó, ó Ó a obra disso aqui, ó Toda acabada Sem pintura O ruim de Ilhéus O que feia em Ilhéus É isso Ó, ó os prédios Não tem uma pintura, cara Não tem Negócio tudo antigo Agora, agora sim É, quase Chapa Só que é um negócio que É um lugar bonito Mas, mas o que feia aqui É a cidade É esses prédios, velho Prédios tudo Tudo acabado Pintura, tudo Mas, fora isso aí O lugar é espetacular Bonito demais Isso é uma cidade turística Isso aqui deveria ser, né? Mais organizadinho, viu? Porque esses prédios É tudo feio, rapaz Galera, vamos passar agora Pela fábrica de chocolate Aí, ó A famosa fábrica de chocolate De Ilhéus Aqui você já sente o cheiro de longe Se liga só, hein? Vamos passar aí agora Ah, não É daqui a 500 metros Estamos chegando já Pra quem quer vir Você vai pegar sentido Ilhéus pra Uruçuca E aí Pode ir embora Que aí você vai encontrar Aqui essa fábrica de chocolate Vai top, viu? Agora é caro o chocolate aí, viu? Agora é caro Mas é um chocolate bom da boa A gente pode também Tá abrindo uma fábrica Ali na Perto de Da Gromila Chocolate? É, a fábrica de chocolate Mas tá abrindo E já tá construindo Aí a fábrica de chocolate É aqui já, galera Mas já não tem mais aí não Fechou o barato Chocolate de Ilhéus Primeira fábrica de chocolate Da Bahia Show de bola Aqui é bom Aqui o negócio é gostoso Não, já passou Não, já passou É lá Lá atrás já passou Do lado Qual lado? Lá, é do lado direito Se encontra Se encontra agora em Uruçuca Ou vou filmar Uruçuca Ou... É, pra cá Filmar aí Uruçuca Ou então já Filho das Almas Que é pra onde eu vou E depois eu vou pra Itaparica É quinta-feira Pra quem mora aí, ó No interior Olha como é que a galera Curte aqui, ó Rapaz 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 É, é, é Isso que é vida, rapaz É isso que é vida É, é isso que eu te falo direto Isso que é vida Isso que é vida Não é ficar atrás do computador, não Nem com WhatsApp O dia todo Vida é isso O cara fica vivendo Na hora daquele Tomando um baizinho de Rio Ah Olha lá Olha lá Vida, é, foi lá Vida, viva Vida, viva Vida, viva Vida, viva Obrigado.